Vamos agora saber da repercussão junto aos integrantes do Colégio Militar de Porto Alegre. Foi o primeiro lugar no Enem entre os colégios públicos e falamos com o Coronel de Souza. Coronel, bom dia! Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, tudo bom? Tudo bem. Eu acho que sim, né, Coronel? Vê esse primeiro lugar no Enem entre as escolas públicas, vocês também estão muito satisfeitos, né? É verdade. Estamos muito orgulhosos do resultado dos nossos alunos. Reflete um pouco do nosso trabalho feito aqui, né? Reflete bastante do nosso trabalho e nos motiva cada vez mais a prosseguir nesse caminho, né, João? Pois é. Mas isso dá uma notoriedade ao Colégio Militar que, de repente, numa outra situação não aconteceria, né? Pois é, é verdade. O Colégio Militar é uma instituição de ensino tradicional, nós o ano que vem completaremos 100 anos de existência e ele faz parte de um sistema de ensino do Exército, né? Que é tradicional, que tem muita qualidade e propugna por melhorar cada vez mais a sua qualidade, né? É dentro desse sistema que nós estamos inseridos, né, João? E a questão da notoriedade eu acho que é uma questão eventual, né? Eu acho que reflete o fruto do nosso trabalho, mas reflete o nosso dia a dia. Quantos alunos tem o Colégio Militar hoje? Nós estamos com 1.130 alunos. E de qual série, de qual série e a que série? Nós vamos do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Mas, no meio, é escola de... A metade final do ensino fundamental e todo o ensino médio. E é tempo integral ou não? Não, não é tempo integral, mas nós temos muitas atividades no contraturno. Contraturno. As aulas são de manhã, temos muitas atividades no contraturno que complementam a carga curricular. E todos os alunos com uniforme, para acostumar com a ideia. É, o uniforme é uma característica interessante do colégio, porque ele iguala todo o nosso alunado. Então, não tem ninguém desfilando com tênis de grife, não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós somos... Os nossos alunos são alunos do Colégio Militar. Isso dá um sentimento de coesão, um sentimento de igualdade entre os alunos, muito interessante. E isso favorece a visão do jovem, para quando ele for enfrentar a vida cidadana. Nós vivemos em sociedade, não existe ninguém melhor do que ninguém. Na nossa democracia não pode existir ninguém melhor do que ninguém. E isso, ele vai cultivando esses valores desde a escola. O aluno do Colégio Militar está motivado para ser militar, ou a preocupação de vocês, em primeiro lugar, é com o cidadão? A nossa preocupação primeira é com o cidadão. Muito embora nós tenhamos como objetivo subjacente despertar a vocação para a carreira das armas. Nas diversas forças, né? Mas não é o fundamental. O fundamental é fornecer aos jovens que vêm ao colégio uma educação básica de altíssimo nível de qualidade, e fornecendo a esse jovem, e conquistando com ele ferramentas para enfrentar a vida cidadã, para enfrentar o futuro, se integrar no mercado do trabalho no futuro. Então, esses são os nossos objetivos. Bom, de qualquer maneira, parabéns. E eu acho que isso é uma coisa boa para o Colégio Militar, que é tão discreto no seu trabalho, e que agora ganhou essa notoriedade, em mercê do resultado que vocês fazem aí, Coronel de Sousa. Um grande abraço e parabéns, hein? Muito obrigado, João. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Bandeirante. Muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Muito bom, muito bonito.